O que será entregue, o vinho que será de ouro, um mandamento novo para que se efetive, se realize de fato, nós não temos como evitar, nós somos de fato irmãos e irmãs, podemos ser sim, maus, é o seguinte, a vida é sempre um bem, mesmo... O que será entregue? O que será entregue? O que será entregue? É o amor, 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 contemos nossas vozes, vemos nossas mãos, assim ninguém nos poderá vencer. É o amor, 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 é o amor Obrigado.